Chorei e implorei para meu marido me aceitar de volta, mas ele disse que não poderia estar comigo porque eu o quebrei. Eu não sei se este é o lugar certo para desabafar, mas o título do grupo parece se encaixar na situação em que me coloquei. Estou postando porque meu terapeuta sugeriu que eu simplesmente colocasse tudo para fora, e estranhamente, o Reddit parecia um lugar adequado para fazer isso, então aqui vai. Eu tenho 42 anos e traí meu marido, de 42 anos a 3 anos. Isso destruiu minha família e eu me arrependo todos os dias. Meu marido e eu ficamos juntos quando tínhamos 19 anos. Não éramos os primeiros de cada um, e por 22 anos, pensei que estávamos felizes. Claro, ele tem seus momentos em que perde a paciência, mas ele é o tipo de cara que mostra o que sente e suporta muita coisa, e quando ele explode, ele lamenta tudo o que o estava incomodando. Eu entendo que faço a mesma coisa e costumo dizer coisas cruéis a ele quando estou com raiva, e ele nunca guardou rancor disso. Nossa vida a dois era ótima. Claro, ele adoraria ter mais intimidade. Ele tentava todos os dias, mas como mãe em tempo integral de cinco filhos, três meninas e dois meninos, eu ficava cansada, e ele expressava suas opiniões quando não tínhamos intimidade, o que eu achava irritante. Olhando para trás, poderíamos ter tido mais momentos íntimos. No entanto, ele ajudava em casa. Ele trabalhava 60 horas por semana e garantia que eu dormisse até mais tarde nos fins de semana e acordasse com uma casa limpa e café da manhã. Com o passar dos anos, os três mais velhos começaram a ir para a faculdade, e eu estava sentindo a síndrome do Ninho vazio. Eu estava entediada, ficando um pouco louca. Ainda tinha meus dois meninos, mas eles estavam no ensino fundamental e realmente não precisavam de mim. Meu marido percebeu isso e me encorajou a conseguir um emprego. Em retrospecto, eu deveria ter dito não. Deveria ter arranjado um hobby. Deveria ter feito muitas coisas de forma diferente. Meu marido estava um pouco acima do peso, mas bonito. Quanto a mim, meu peso variava entre 68 e 85 quilos dependendo do ano. Quando comecei a trabalhar novamente como representante de atendimento ao cliente, estava com 72 quilos e me sentia ótima. Eu não tinha estado no mercado de trabalho por 21 anos, e foi bom estar de volta ao trabalho. Conforme os meses passavam, comecei a sair com algumas colegas de trabalho mais jovens, de 25 anos, do escritório, o que foi incentivado pelo meu marido porque eu estava carente de companhia feminina. Costumava empurrá-lo para sair com seus colegas de trabalho, então era justo que eu fizesse o mesmo, e essas garotas colocaram ideias na minha cabeça. Elas me fizeram pensar que eu poderia fazer melhor, me fizeram pensar que meu marido não era satisfatório o suficiente, me fizeram pensar que eu estava sendo contida. Até mesmo um dos meus colegas de trabalho do sexo masculino afirmou que meu marido era um beta fingindo ser um alfa, e eu engoli essa ideia. Na época, eu achava que meu marido era só conversa e não tinha ação. Sim, eu costumava vê-lo discutir com pessoas que falavam demais, não tinha problema em enfrentá-las, mas nunca o vi se envolver em uma briga. Não sei de onde veio essa ideia. Eu o amava. Eu o respeitava. Em troca, ele me respeitava. Todos os nossos amigos sempre me diziam como eu era sortuda por tê-lo, e eu realmente me sentia sortuda. No entanto, de alguma forma, todos conseguiram mexer com a minha cabeça e eu comecei a questionar meu amor por ele. Essa dúvida persistente continuou crescendo toda vez que eu e meus colegas de trabalho conversávamos, e eventualmente comecei a flertar com o mesmo colega de trabalho que chamou meu marido de beta. Ele tinha a mesma idade que eu e era bonito, fisicamente apto, e com o passar das semanas, uma coisa levou à outra. Ele deu o primeiro passo e eu simplesmente segui em frente. Estávamos fazendo sexo sempre que podíamos. Eu me sentia mais jovem, desejada, e tratava meu marido como um lixo. Eu o rejeitava, zombei do peso dele, até tentei fazer ele pensar que estava louco quando questionou nosso relacionamento. Eu não tinha ideia de onde isso veio. Pensando bem, não sei por que estava agindo assim. Eu não sei quem era essa pessoa. Percebi o quão ruim isso foi, quando meu marido quebrou um copo de vidro com as próprias mãos, olhando para mim com olhos de ódio durante o jantar. Você tem um ch** no pescoço, ele disse e cuspiu enquanto enrolava a palma da mão com o pano e partiu para o hospital. Meu filho mais velho também ficou furioso, e meus outros filhos me olharam em estado de choque. Liguei para meu amante e gritei com ele e ele me disse que queria marcar seu território e me senti nojenta. Foi a primeira vez que senti remorso pelo que fiz. Foi depois da meia-noite quando ele chegou em casa e olhou sério nos meus olhos e perguntou há quanto tempo. Eu queria negar, queria dizer não, mas vi em seu rosto. Então, eu disse a ele que fazia quatro meses. Você transou com ele? Eu não disse nada. Ele caminhou ao meu redor, apenas parando próximo a mim, e disse baixo o suficiente para eu ouvir, quero me divorciar de você, sua c**. Eu fiquei tão furiosa por ele ter me chamado disso. Ele nunca tinha falado comigo assim antes, e tudo que pude fazer foi chorar, especialmente quando percebi nossos filhos me olhando no pé da escada. Eles me olharam com tanta raiva, e eu fiquei irritada com ele por fazer isso em público. Eu deveria ter ficado irritada comigo mesma. Eu deveria ter ficado enojada comigo mesma, mas eu estava com essas vendas nos olhos, e meu marido se desconectou instantaneamente. Foi como um interruptor de luz, e assim, o amor dele por mim se foi. Minhas colegas de trabalho feminina se uniram a mim, me convencendo de que eu estava fazendo a escolha certa e que eu poderia passar mais tempo com meu amante, e eu acreditei nisso. Eu não queria o período de separação. Meu marido saiu de casa e foi morar em um apartamento a meio quilômetro de distância. Meus filhos estavam me tratando mal, e minhas filhas se recusavam a falar comigo. Meu amante começou a vir até a casa, apesar da minha objeção, mas ele simplesmente vinha. Isso enfureceu meus filhos, e ele se recusou a ir embora na primeira vez em que meu ex-marido veio para buscar os meninos. Meu amante estava mais em forma fisicamente do que meu ex-marido, mas ele apenas sorriu para meu amante. Ainda não, foi o que ele disse com um sorriso. Ainda não, mas em breve. Quando eles saíram, eu estava muito furiosa com meu amante. Eu disse a ele que o que ele fez foi desnecessário, e ele simplesmente me ignorou, só para gritar comigo quando cansou, e isso me assustou. Meu amante logo começou a me dizer o que comer, o que vestir, fazendo comentários dolorosos quando ninguém estava ouvindo, e eu deixei acontecer. Quando o divórcio foi finalizado, negociamos um acordo de divisão de bens 50 a 50, com um plano de pagamento para comprar metade da casa. Tínhamos a guarda compartilhada, mas os meninos queriam morar com ele. Não vi minhas filhas mais velhas por muito tempo. Elas não retornam minhas ligações. Só descobri que uma delas estava em um relacionamento sério quando ele mencionou. Foi surreal quando aconteceu. Assistir aos papéis causou muita dor no meu peito. Quando ele tirou sua aliança e a colocou no papel, sentiu um nó na garganta, e quando ele saiu, percebi que nunca tinha me desculpado com ele. Peguei a caixa e fiquei olhando para a aliança naquele momento. Percebi o quanto estraguei tudo. Destruí meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, e acho que estava em um relacionamento a p***, e só chorei. Eu não conseguia respirar. Estava muito incoerente, mas eventualmente assinei. Uma semana após o meu divórcio foi quando meu amante me p*** pela primeira vez. Eu estava contando sobre o meu dia e esbarrei na mesa de cabeceira e derrubei o celular dele. Ele me olhou, me deu um p*** e me chamou de desajeitada. Liguei para o meu ex-marido, e a primeira coisa que ele perguntou foi, ele já encostou nas crianças? Eu disse que não, e ele simplesmente desligou. Chorei muito naquela noite. Logo meu amante ficou à vontade para usar as mãos. Isso continuou por dois meses, e na época, sentia que merecia. Meu ex nunca levantou a mão para mim. Meu amante sim, e para mim, era a karma. Só parou quando ele p*** em uma das minhas filhas que estava em casa da faculdade devido à pandemia. Ela foi a única que quis ficar em casa. As duas mais velhas ficaram com o pai. Um telefonema dela e meu ex entrou em casa, ofereceu o primeiro soco grátis para o meu amante antes de p*** até sangrar. Meu ex estava com uma expressão de pedra o tempo todo. Sem emoções. Tive que implorar para que ele parasse. Ele olhou para o rosto machucado de nossa filha e perguntou a ela com qual mão ele havia batido, e quebrou a mão direita dele ao pisar nela. Quando terminou, meu ex o levou e o arrastou para fora. Ele não olhou para mim nenhuma vez, nem sequer me reconheceu. Levou-o para o hospital e disse à emergência que meu amante havia caído escada abaixo. Meu marido ficou ao lado do meu amante. Eu não sei sobre o que eles conversaram, mas no dia seguinte, meu amante saiu do emprego e me deixou. Continuei trabalhando, e meu ex começou a se envolver com algumas das minhas amigas solteiras, até mesmo algumas das minhas colegas de trabalho. Uma delas foi a garota que me convenceu a trair. Só descobri depois do fato, quando minha colega estava se gabando para as outras garotas de como ele havia satisfeito, constantemente me perguntando sobre ele e por que ele não retornava às suas ligações. Isso me machucou saber que ele estava fazendo isso. Acho que ele estava fazendo de propósito. Namorei alguns caras, mas nada durou. Sou uma mãe solteira de cinco filhos que parecia afastar os homens. Depois, havia as relações íntimas, olhando para trás, mesmo com o meu amante, nenhum deles conseguia me satisfazer da mesma forma que meu ex conseguia, o que me fez pensar, por que permiti que isso acontecesse? Eu estava feliz. Como deixei ser manipulada? Não entendo por que. Durante esse tempo, minha casa estava sempre silenciosa. Meus filhos estavam trancados em seus quartos ou com o pai. Minhas filhas, com exceção da terceira, se recusavam a falar comigo, e isso estava me machucando. Meu ex percebeu isso e organizou uma reunião de família. Ele reuniu todas as crianças em casa, e fiquei feliz por ter todos os nossos filhos debaixo do mesmo teto, mas a maioria deles não queria estar lá. Ele começou a dizer às crianças para conversarem comigo, e meu filho mais novo me chamou de mulher promíscua. Isso me chocou. Isso me machucou muito, e meu ex o deu um p*** na frente de mim. Você já me viu chamar sua mãe assim? Ele latiu, e nosso filho balançou a cabeça. Sua mãe cuida de você. Ela te ama, e você vai respeitá-la. O que aconteceu entre nós não tem nada a ver com você. Todos vocês começarão a respeitar sua mãe, eu fui claro? Ele olhou para todas as nossas crianças, e isso disse muito, e meu relacionamento com meus filhos começou a melhorar. Durante o segundo aniversário do nosso divórcio, fomos civilizados. Rimos, conversamos. Ele constantemente vinha até a casa para consertar coisas e conversar sobre as crianças, e por um tempo eu tive meu marido de volta e me aproximei, mas ele me empurrou e disse, não, antes de se afastar. Um mês depois, ele começou a namorar a professora do nosso filho mais novo. Ela é 10 anos mais jovem que ele e eles têm muitos interesses em comum. Ela é extremamente atraente, e eu tentei ser civilizada enquanto eles estavam namorando, mas doeu vê-lo olhando para ela da mesma forma que me olhava. Como ele a tocava, e fazia ela rir. Ela era o centro de atenção dele, e eu entendi porque as pessoas nos invejavam, porque me diziam o quanto eu era sortuda, que devoção, porque eu nunca tinha notado. Tive um colapso nervoso quando soube que eles estavam esperando um filho e que estavam se casando. Acordei com ele ao meu lado, enxugando as mechas soltas do meu rosto, e simplesmente chorei, pedindo perdão por destruir nossa família, e ele não disse nada. Ele apenas me deixou falar enquanto me segurava. Ele me visitou todos os dias, saindo apenas para falar com sua noiva, e ela até veio me verificar. Eu não mereço a simpatia deles. Sua gentileza, ela até me conseguiu uma terapeuta que eles pagaram. Minha terapeuta foi direta, para dizer o mínimo. Ela disse que eu estava passando por uma crise de meia-idade, e em vez de conversar com meu marido, permiti que essas jovens mulheres me manipulassem. Ela explicou que elas queriam sabotar meu casamento porque eram solteiras, provavelmente nunca se casariam, e me viam como uma presa fácil. A miséria ama companhia, e o fato de a principal instigadora ter tido relações com meu ex-marido apenas o comprovou. Depois de alguns meses de sessões, ela percebeu como ainda estou lutando com isso, e sugeriu que eu compartilhasse no Reddit, criasse uma conta anônima e deixasse a dor fluir. É terapêutico e uma alternativa única à terapia em grupo. A nova esposa do meu ex-marido é uma pessoa adorável. Ela vem aqui com frequência para me verificar. Ela conversa comigo, se certifica de que estou bem, e por mais que eu queira não gostar dela, não consigo. Ela é muito gentil, e seus gêmeos são lindos. Meu ex também aparece para se certificar de que estou bem, se estou comendo, dizendo que, apesar do que aconteceu, eu sempre serei a mãe de seus filhos e ele sempre estará lá para mim como amigo. Ele até veio no último sábado e me deixou dormir enquanto ele arrumava a casa e preparava o café da manhã para mim. Isso me fez desabar e chorar. Sinto tanto a falta dele. Sinto falta do meu marido. Sinto falta do meu melhor amigo. Até hoje, não entendo como fui tão facilmente manipulada. Estou tão sozinha. Meus filhos estão aqui, mas não somos tão próximos como costumávamos ser, mas eles estão aqui. No entanto, a pessoa que mais desejo não está. Ele seguiu em frente, e eu sou a razão. Um dia vou seguir em frente com minha vida, mas por enquanto, mereço isso. Edit. Falei com alguém nas mensagens e queria esclarecer a questão. Eu queria falar sobre o que meu ex passou, mas senti que não era meu lugar falar sobre sua dor. Tentei fazer as pazes inúmeras vezes, mas ele não queria nada comigo. Não ajudou que meu amante não quisesse me deixar em paz. Não importa o que eu fizesse, ele simplesmente não me deixava em paz. Me senti presa. Durante o caso, eu estava nesse estado estranho, é difícil explicar. Foi como uma experiência fora do corpo. Aquele dia deveria ser a última vez, e ele deixou uma marca em mim. Lembro-me de ter implorado ao meu ex para me dar outra chance, alguns dias depois que ele descobriu. Ele apenas me olhou e foi embora. Apenas três vezes ele falou comigo, quando tentou ser civil ao assinar os papéis do divórcio. Quando o chamei quando meu parceiro me a***** no dia seguinte, quando quase terminou com meu amante. Naquele dia, ele desabafou tudo comigo. Como mencionei antes, ele tem o hábito de deixar tudo acumular antes de explodir. Ele gritou comigo por minhas escolhas estúpidas de destruí-lo, como ele não tem o luxo de lamentar nosso casamento porque precisa ser forte para as crianças, e eu só chorei porque quebrei esse homem. Esse homem forte que teria tentado encontrar uma maneira de congelar o inferno se eu pedisse a ele. Eu pedi desculpas, mas ele não queria ouvir meu pedido de desculpas. Ele me disse que meu amante nunca mais me incomodaria e foi embora. Levou um ano antes de voltarmos a conversar. Antes disso, ele não queria nada comigo. Quando ele começou a sair com algumas das mulheres que eu conhecia, eu apenas o deixei em paz. Eu sabia porque ele estava fazendo isso e sentia que era merecido. Foi depois dessa reunião familiar que ele começou a agir de maneira civilizada pelo bem das crianças, e durante esse tempo, eu realmente percebi o que havia destruído. Após a reunião familiar, aos poucos, meus filhos começaram a falar comigo novamente. O mais novo demorou mais, mas eu tentei. Oh, Deus, eu tentei fazer as pazes com as crianças. Eu precisava consertar o que havia quebrado com eles. Eles eram minha principal prioridade. À medida que as crianças viram meus esforços, elas se abriram lentamente, mas não tanto. Durante aquele segundo ano, ver meus filhos rindo em casa enquanto meu ex-marido brincava ou ajudava nas tarefas, cozinhava na churrasqueira e dançava com as meninas, eu pensei que, se fizesse o esforço de mostrar a ele o quanto eu estava arrependida, poderia reconquistá-lo. Eu fiz tudo o que pude, pedi terapia de casal para recomeçarmos, usei todas as roupas que ele comprou para mim. O meu perfume favorito estava em meu cabelo exatamente como ele gostava, mas ele simplesmente me ignorou. Foi por isso que tentei beijá-lo naquele dia. Pensei que havia um momento, mas ele me impediu. Eu chorei, implorei, e ele apenas me olhou. Ele me disse que não podia estar comigo porque eu o quebrei. Ele nunca me beijará porque eu tinha outro homem em minha boca. Ele nunca me abraçará porque outro homem me tocou. Ele nunca dormirá comigo porque permiti que outro homem dormisse ao meu lado. Eu apontei as mulheres com quem ele havia estado após o nosso divórcio, e ele deixou claro que isso aconteceu depois do nosso divórcio. O que fiz foi durante o nosso casamento. Seu corpo e coração pertencem a mim, assim como meu corpo e coração pertencem a você, e você destruiu isso. Estou tentando ser apenas sua amiga, mas é difícil. Fui casada com esse homem por mais de 20 anos, e eu o arruinei em 6 meses. Por quê? Uma crise da meia-idade? Minha necessidade desesperada de amigas mulheres? Um desejo de querer me encaixar? Eu olhei para trás e não sei quem era aquela pessoa. Tudo estava fora de caráter para mim. A minha terceira filha entendeu, e se não fosse por ela estar lá por mim, eu teria acabado com a minha vida. Ela me manteve sã, me manteve segura. Eu não tinha ideia de que ela estava em casa naquele dia. Normalmente, os maus tratos acontecem quando as crianças não estão em casa ou quando estamos indo e vindo do trabalho. Eu sempre temia quando eles saíam. No entanto, permiti que ele fizesse isso comigo porque sentia que merecia. Naquela noite, eu me defendi. Disse a ele para sair, e ele não gostou disso. Não gostou nada. Quando ele me p***u e me prendeu contra a parede, minha filha apareceu do nada e pulou nas costas dele quando ele me p***u novamente. Ele a jogou para trás e deu um p***a. Eu acertei e corri para a garagem com minha filha. Ele batia com força na porta, e ela chamou o pai. Ele praticamente quebrou a porta da garagem quando meu ex chegou, e eu tive que impedi-lo. Caso contrário, meu ex o teria destruído. Sua nova esposa é um presente dos céus para ele. Ela permitiu que ele amasse novamente, permitiu que ele fosse ele mesmo novamente. Eu não queria fazer parte da nova vida, mas ela insistiu. Ela também estava em um relacionamento ruim antes de conhecer meu marido. Ela não queria animosidades e, acredite em mim, ela deixou claro que tem garras e não tem medo de usá-las se eu ultrapassar os limites. Meus filhos a adoram. Afinal, ela era professora de inglês da maioria deles. Eu só tenho esses momentos de culpa avassaladora que são paralisantes. Sim, eu ainda trabalhava para aquela empresa e eventualmente me tornei gerente e demiti essas mulheres. Eu sabia todos os segredos sujos delas, então me livrar delas não foi um problema. Sinto falta do que eu tinha. Isso é tudo. A esposa, mesmo após todo o acontecido, ainda falha em assumir total responsabilidade por suas ações. É incrível que ela culpa a todos, menos a si mesma. Ela permitiu que eles insultassem seu marido e falou com outro homem repetidas vezes. Ela estava no relacionamento, não as colegas. Ela permitiu isso. Ela ouviu as colegas. E foi ela quem traiu. A responsabilidade total é dela. O fato do ex ainda querer que seus filhos respeitassem e tivessem um bom relacionamento com a mãe, apesar de tudo o que aconteceu, realmente mostra que tipo de cara ele é. Esse homem tem o meu respeito e fico feliz que ele se manteve firme, se divorciou dela e seguiu em frente. A esposa deveria fazer o mesmo. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti